Bande Cidade está de volta agora com prestação de serviço. Parte de São Bento do Sapucaí está sem água nesta segunda-feira devido a um rompimento da rede. A Sabesp já executa reparos e a previsão é que o abastecimento seja normalizado a partir das seis da tarde. Os bairros mais afetados são Santa Terezinha, Boa Esperança, Paiol Grande, Morro do Cortês, Morro do Cruzeiro e Adjacências. Emergências podem ser notificadas pelo telefone que está aí no seu vídeo ao 0800 05 50 195. Jovens de uma escola particular de São José dos Campos deram início a um projeto de inclusão. Trata-se de um trabalho voluntário em que os alunos viram professores de informática para portadores de transtornos mentais. É na sala de aula da ETEP em São José dos Campos que novas amizades vão começar. Adolescentes que recebem atendimento terapêutico no Ambulatório Francisca Júlia são apresentados a alunos da escola técnica que até dezembro serão monitores de informática. Durante as aulas os adolescentes vão aprender como funciona o computador, terão lições básicas dos programas e ainda vão sair daqui navegando pela internet. Essa terapeuta conta que as notas na escola podem melhorar com o curso de informática. Vai ajudar primeiro pensando que é uma coisa do interesse deles, né? Então isso já traz uma capacidade melhor de você prestar atenção no que você está fazendo. E a oportunidade de poder ter um curso que desperte o interesse deles e que possa ajudar futuramente. Ao todo serão 20 semanas de aula. Esse é o primeiro curso comunitário da ETEP. É uma maneira da ETEP poder participar da comunidade, poder dividir o que ela já tem, o conhecimento e poder tornar mais o acesso a pessoas que queiram essa ascensão social, conhecimentos de informática e os nossos jovens poderem compartilhar também com outros jovens que ainda não tiveram essa oportunidade. Todos os alunos do Ambulatório Francisca Júlia frequentam a escola, mas nem todos têm o contato com uma sala de informática como essa. Além de promover a integração e expandir o horizonte desses jovens, o curso pode ainda ajudar na capacitação profissional deles. Jennifer sonha em ser psicóloga e sabe que o aprendizado aqui pode facilitar nessa longa trajetória. Eu acho que é importante, né? Pra depois que sair da escola, terminar tudo, aí mostrar a carreira, o que eu quero mesmo. Além do conhecimento, ela também ganhou uma nova colega, Marcela. A aluna reconhece que Jennifer não é a única que está aqui para aprender. Eu achei maravilhoso. Eu acho que todo adolescente devia fazer isso. Belo projeto, né? A Capela de Nossa Senhora das Mercês, um dos símbolos da religiosidade luisense, foi reaberta aos fiéis neste domingo. O prédio do século XIX desmoronou durante a enchente que arrasou São Luís do Paraitinga em janeiro de 2010. Um milhão e meio de reais foram investidos no projeto de reconstrução que manteve as características originais da igreja, a primeira erguida na cidade. A cidade estava em festa e não faltaram motivos para comemorar. Um dos principais pontos turísticos de São Luís do Paraitinga pôde reabrir as portas depois de grande parte da estrutura ser destruída pela chuva no início de 2010, que inundou todo o centro histórico. Alegria brindada entre amigos e acompanhada por muita música. Hoje é um dia de festa para nós luisenses, um dia emocionante e ao mesmo tempo um dia para a gente pensar que está dando certo, que a reconstrução está acontecendo. Essa santa que a gente viu dividida em vários pedaços, hoje está aí perfeita e que nada melhor que um dia após o outro. O evento contou com a presença do presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Luiz Fernando de Almeida aproveitou a oportunidade para relembrar os meses de obras necessários na redificação da capela. Um investimento de um milhão e meio de reais disponibilizado pelo Programa de Aceleração do Crescimento. Nós tínhamos uma experiência porque enfrentamos esse mesmo tipo de problema na cidade de Goiás no ano de 2000 e entramos então com a nossa técnica, com o nosso envolvimento para realmente entregar isso de uma maneira rápida para a população. Quem também participou da celebração foi a ministra da Cultura, Ana de Holanda. Acompanhei toda a tragédia e foi uma mobilização geral, o Brasil inteiro se solidarizou e houve uma mobilização muito grande dos moradores. Então acho que é uma vitória da cidade. Depois de uma recepção calorosa, todos seguiram para a frente da igreja ao encontro do bispo da Quidiocese de Taubaté, Dom Carmo Holden. A água ajudou a cair, a derrubar e muitos trabalharam para que aquilo que hoje queremos inaugurar fosse possível. No interior, a igreja mais antiga de São Luís do Paraitinga estava repleta de vida. Um recomeço que não apagou a história iniciada em meados do século XIX. Mais de 50 anos aqui, então a minha vida inteirava aqui, os ofícios religiosos, a minha catequese, os ensaios das crianças, aqui a gente fazia reuniões das associações e agora a gente vai voltar à nossa tarefa outra vez. Todo esse trabalho minucioso não seria completo sem a presença de Nossa Senhora das Mercês, a padroeira da casa. A imagem se partiu em mais de 90 pedaços com a enchente. Considerada raríssima, a obra feita de terracota chegou à cidade em 1809. Novamente acima do altar, ela transformou lágrimas de tristeza de quem presenciou a fase da tragédia em agradecimento. É muito emocionante, é muito bom ver esse recomeço. Muito bom. Um belo presente para a cidade. Vamos torcer agora para a conclusão das obras de reconstrução da Igreja Matriz. O Bande Cidade fica por aqui. Você sempre pode participar com sugestões de reportagens no site da TV Bande Vale na internet, onde você também participa e revê as nossas reportagens. Tem também o canal de voz Ligue Bande, o telefone é o 9711 1313. Fique agora na companhia de Tony Blade no comando do Vale Urgente. Já já eu volto para antecipar os destaques do Bande Cidade, segunda edição no programa Falando Nisso. Até lá! Tchau! Tchau!